Comando de ação rápida, a polícia militar motorizada que chega aqui à delegacia de plantão As motocicletas vão sendo posicionadas aqui neste ponto, até porque a ocorrência vai ser registrada agora E aqui está a motocicleta que acabou sendo localizada Policial Bonifácio, como que vocês conseguiram recuperar o veículo? Durante rondas em abordagem no bairro de Nossa Senhora do Amparo, deparamos com os dois suspeitos na motocicleta E o fundado a suspeita, ao conduzirmos e realizarmos a abordagem, fazemos a checagem Constatou que a motocicleta tratava-se de um produto de furto do ano passado, aproximadamente já tem um ano O que era para se tratar de uma abordagem somente de rotina, constatou que se tratava de uma motocicleta de furto Sendo que dos conduzidos, um sendo maior e o outro menor de idade Os ocupantes da motocicleta estão agora no plantão policial aqui na cidade Um tem 15 anos de idade, o outro, Tiago Santana da Silva, tem 20 anos de idade Estamos aqui ao lado do delegado plantonista, Dr. Lucídio Rondon Dr. Lucídio, nesse caso aí, ele pode ficar preso? Não resta dúvida, ele vai ser flagranteado por receptação Uma vez que estava na posse de um veículo que já foi confirmado como furtado em data recente Então, ele vai entrar no 180 capto do CP A gente vai, dado que ele não tem antecedentes, a gente vai arbitrar uma fiança Mas que também não vai ser uma fiança baixa, uma vez que os crimes contra o patrimônio na cidade Têm sido muito intensos, principalmente de veículos E a gente vai tentar coibir dessa forma também Ou seja, o crime de receptação pode ser afiançado? Não resta dúvida, se ele fosse qualificado, não Mas, como no caso aí a gente o enquadrou no capto do artigo, 180 É possível uma fiança e estamos arbitrando em 15 salários mínimos Dr. Agora, critérios rigorosos com relação a fiança estão sendo tomados também Com relação a motoristas que estão dirigindo embriagados Não resta dúvida, a gente andou conversando com alguns colegas E é uma forma também de alertar a população, principalmente de condutores infratores De que, chegando no plantão, condutores conduzindo veículos alcoolizados Serão flagranteados e a nossa fiança vai ser bastante pesada Então, se quiser diminuir, vai ter que postular em juízo Argumentar e ver se o magistrado aceita Mas aqui a gente vai começar com, no mínimo, 20 salários mínimos Obrigado